Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha imagens aparentemente normais do mar. O telespectador pode observar, no fundo, um animal. O telespectador deve estar se perguntando, será que é um moelho? Será que é um cachorro? Que animal é esse que está se banhando, curtindo uma praia? Já já você vai saber o que está acontecendo, meu amigo, telespectador da Nova TV. Você que se encontra 24 horas acompanhando a nossa programação na TV, que é a TV mais popular de Nova Friburgo. Agora sim, o telespectador vai ter uma surpresa. Que animal é esse? Não é o mostro do Lago Ness. Agora sim, o telespectador acompanha um canguru, o telespectador, que está se banhando no mar. Realmente é uma cena inusitável. Vamos então acompanhar esse canguru se banhando, curtindo a praia na Austrália. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É telespectador, por essa você não esperava. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone é 2522 9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.